Fala Incomparável, Maicon Silva na área para mais um vídeo de Power BI para você e hoje com uma super novidade da Microsoft, hein? Eu tô falando que essa Microsoft vai dominar, ninguém tá acreditando? Olha só, Microsoft acaba de anunciar relatórios paginados dentro do Power BI Service, galera. Agora você não precisa mais fazer o download de um terceiro aplicativo, baixar, colocar, subir, não, não, nada disso, galera. Dentro do Power BI Service, você vai conseguir criar o seu relatório paginado, plugá-lo dentro do Power BI Desktop, utilizá-lo na web, enfim, utilizar como quiser. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar passo a passo como criar, vou te mostrar quais são as novidades, então já mete o dedo no seu like, já compartilha com todo mundo e, é lógico, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos de vinheta? Já estamos aqui na tela do meu computador, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a Microsoft colocou aqui pra gente. Olha só, criação de baixo código de relatório paginado, pessoal. Olha, tá em inglês, vou colocar aqui em português, somente para ficar mais fácil o entendimento. Temos o prazer de apresentar uma nova maneira fácil de criar e exportar relatórios paginados no serviço Power BI. Você pode criar um relatório paginado simples como um relatório de inventário com uma imagem, caixa de texto e uma tabela. Você pode exportar, salvar, compartilhar os relatórios. Esses relatórios podem ser criados a partir de um conjunto de dados do Power BI, seguindo as etapas abaixo. Fica tranquilo que eu vou te mostrar passo a passo como criar um relatório paginado. Olha só, primeiramente você tem que entender que o relatório paginado, agora ele vai ser feito dentro do Power BI Service, tá? Mas, para que isso funcione pra você, o seu ambiente já tem que ter migrado para o Fabric, tá? Então, olha só, já tem a opção aqui do Hub de Dados do One Lake. É muito importante isso, porque sem essa opção você ainda não consegue trabalhar com o relatório paginado com a nova versão, beleza? Feito isso, olha só, dentro do Hub de Dados do One Lake, temos aqui vários datasets. Lembra que na notificação eles avisam que nós podemos criar a partir do dataset? Olha só, tem um relatório de Power BI aqui, coloquei um gráfico bem simples aqui. Eu já subi ele pra nós ganharmos tempo e ele está disponível aqui dentro do nosso Workspace, aula YouTube. Olha só, ele chama Base Distribuidora, tá? Esse é o dataset que nós iremos utilizar na aula de hoje. Beleza? Entendido isso, você já subiu o seu dataset que você precisa, que você vai utilizar para criar o relatório paginado. Você vem aqui no Hub de Dados do One Lake. Feito isso, vem aqui em Explorar, olha só, aqui em Explorar e temos aqui os Workspaces, certo? Vou clicar no Workspace que eu quero e vou pegar o dataset que eu quero criar. Agora você não precisa mais fazer o download daquele aplicativo pra poder fazer o relatório paginado. Não, muito mais simples, muito mais rápido e muito mais fácil. Olha que legal, eu venho aqui, três pontinhos, certo? E agora eu tenho essa opção aqui, galera, olha só. Criar relatório paginado, muito bacana. Olha só, vamos criar relatório paginado. Automaticamente, o que o Power BI está fazendo aqui? Olha só, ele está trazendo todas as tabelas que eu tenho disponível aqui. Minha F vendas, metas, vendedor, produto, cliente, calendário, todas as tabelas que eu tenho disponível e subisse dentro do meu Workspace, ele está disponível agora aqui dentro para eu poder criar um relatório paginado. Mas, Michael, como que eu faço para criar um relatório paginado? É muito simples. Colocou isso aqui dentro. Agora você vai vir aqui dentro da tabela que você quer e vai selecionar quais são as colunas que você quer que exiba dentro do seu relatório paginado. Se você selecionar aqui, vou pedir para o meu editor dar um zoomzinho aqui, F vendas, se você selecionar a primeira caixinha, ele vai trazer todas as colunas, certo? Mas eu não quero trazer todas as colunas, eu quero trazer algumas colunas específicas. Então, o que a gente faz? Nós selecionamos quais colunas eu quero. Então, eu vou trazer aqui o código vendedor, código do produto, código de cliente, código de produto, data de emissão, a nota fiscal, quantidade e o valor. Olha só, selecionei todas as colunas que eu preciso e quero trazer para dentro do Power BI. Ele trouxe para mim, mas, Michael, eu selecionei uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas, só vieram três. Olha só, ainda é uma super novidade, então a Microsoft tem muito a melhorar. Olha só, eu tenho que vir aqui e reduzir o tamanho da minha coluna, porque as outras colunas estão para a direita aqui, ocultas. Então, é muito importante você entender que você tem que diminuir o tamanho aqui. Nós ainda temos uma quantidade limitada de colunas aqui, mas, com certeza, no futuro, isso não será mais um problema. Olha só, colocando aqui, vamos arrastar também, nota fiscal, quantidades. Coloquei o valor? Coloquei o valor. Aí, belezinha. Olha só, coloquei todas as informações que eu preciso, certo? Para fazer uma exportação desses dados, mas, Michael, vocês vivem falando para não exportar dados do Excel. Olha só, algumas vezes você precisa tirar um relatório de pedidos, fazer uma análise específica, trazer isso para o PDF, por exemplo. Então, nesses casos, você vai utilizar o relatório paginado, beleza? Olha só, agora, esse é o ambiente que eu tenho para trabalhar. Quando eu seleciono minha tabela, eu consigo mover a minha tabela para onde eu quero. porque não somente a tabela em si eu consigo criar, mas também colocar informações de texto, uma imagem. Olha só, eu vim aqui em inserir, caixa de texto. Então, eu vou colocar aqui, minha caixinha de texto vai ser, vou colocar aqui, o que eu posso colocar aqui para a gente? Relatório de pedidos. Relatórios de pedidos. De vendas, né? Porque já tem nota fiscal? Vendas. Maravilha. Coloquei aqui, relatório de vendas. Aqui, pessoal, mesma coisa. Vamos colocar uma... Vamos trocar a fonte aqui. Opa. Quero colocar... Eu gosto dessa fonte. Eu gosto de colocar no tamanho 16. Bacana. Olha só. Já coloquei o título aqui. Vou deixar em negrito também. Vou deixar ele centralizado, né? Belezinha. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Maravilha. Coloquei aqui a minha descrição. Agora, eu vou colocar aqui o logo da empresa logo acima. E como que eu faço isso? Olha só. Eu venho aqui em inserir. Imagem. Quando eu aperto a imagem, é importante destacar como a gente está trabalhando no Power BI Web, galera. Não tem como você subir um arquivo local. Você tem que subir um arquivo da web. Então, vamos pegar aqui um logo para colocar aqui. Olha só. Vou pegar aqui o logo do Power BI, certo? Então, clica no botão direito da imagem. Copiar o endereço da imagem. É bem importante que essa imagem esteja pública, tá, galera? Se não estiver pública, não vai funcionar. Então, inserir. A partir desse momento, a imagem é carregada para dentro do meu relatório. Olha só. Eu consigo movê-la aqui para onde eu quiser, certo? Consigo mover o meu texto. Também tem outras informações aqui. Por exemplo, eu quero opções de preenchimento, como eu quero mostrar, quero o tamanho original, quero ajustar o tamanho. Temos outras opções aqui dentro, certo? Vou deixar ele desse tamanho aqui mesmo. No texto, mesma coisa. Temos algumas opções aqui dentro de formatação. Embora não seja uma quantidade gigante de formatação, temos aqui muitas opções, beleza? Olha só. Feito isso, o que mais eu tenho aqui dentro? Eu consigo mexer no layout, certo? No layout de impressão e no layout da web, como vai ficar, tá vendo? Layout de impressão. Aqui é o diagnóstico, somente para você ver. Ocultar margens ou seletor. Beleza? Feito isso, olha só. Vamos deixar ele aqui? Vamos deixar no layout de impressão mesmo? Bonitinho, certinho. Aqui eu vou subir um pouquinho minha tabela, né? Porque não faz sentido deixar tudo isso de espaço. Muito bacana. Beleza. Feito isso, tudo certo. Vamos salvar agora o nosso relatório paginado. Olha só. Salvar. Vamos dar um nome para ele aqui. Vai ser relatório MyCon YouTube. Beleza? Vou salvar ele dentro do workspace, tá? Aqui você tem que selecionar qual é o workspace que você quer salvar. No caso, eu vou salvar dentro do aula YouTube. Beleza? Salvamento em andamento. Êxito em salvar. Eu posso compartilhar ou exibir relatório. Vamos dar uma olhadinha como ele ficou? Você pode clicar aqui em exibir relatório. Ou você vem aqui em Workspaces. Clica no Workspace. E ele vai estar aqui, ó. Relatório MyCon YouTube. Postado agora mesmo. Beleza? Clicando nele, olha só. Eu tenho um relatório paginado agora dentro do Power BI Service. E olha só que bacana. Fica comigo até o final, porque ainda não acabou. Tem mais um truquezinho que é possível fazer dentro do Power BI Desktop agora. Olha lá. Carregando o relatório aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Carregado. Olha só. Ele está aqui dentro do Power BI Service. E aqui, pessoal. Olha só. Eu consigo também assinar o relatório. Fazer aquela subscription. Sabe aquela subscription que nós temos dentro do Power BI? Dentro do Workspace ali que você consegue fazer com que o Power BI faça o envio diariamente, semanalmente, mensalmente, de um print de alguma tela dentro do Power BI? Aqui dentro do relatório paginado você também consegue fazer. Então você consegue assinar ele aqui, mudar, enfim, fazer tudo o que você precisa. Olha só. Mudar as páginas. Enfim, aqui tem várias páginas. E, obviamente, o intuito do relatório paginado é fazer a exportação disso para o PDF, para o Excel, valores separados por vírgula, em PowerPoint. No caso aqui, nós iremos enviar para o cliente um relatório de vendas. Ele vai gerar aqui o relatório de exportação para a gente. Enquanto exporta, porque são bastante linhas, vamos dar uma olhadinha aqui no Power BI Desktop, que é aqui que está a segunda jogada que eu quero mostrar para você. Olha só. Agora, o que eu consigo fazer além do Power BI Service na web? Eu consigo vir aqui dentro dos meus gráficos, certo? E tem essa opção aqui, outro relatório paginado. Quando eu clico aqui dentro de relatório paginado, eu coloco aqui, conecte seu relatório, certo? E o relatório paginado que eu acabei de criar, ele está disponível aqui para eu colocá-lo dentro do meu Power BI Desktop. No caso aqui, a gente não vai colocar nenhum parâmetro. Beleza. Carregando. Enquanto ele está buscando as linhas, vamos dar uma olhadinha se ele já baixou os dados. Ainda está exportando. Eu vou pedir para o editor dar um corte. Assim que terminar de exportar, a gente volta aqui. Beleza, galera. Já exportou. Olha só que legal. Dentro do meu relatório paginado, o Power BI acabou de fazer o download de tudo isso. Deu 41 MB. Vamos dar uma olhadinha aqui como ele ficou. Olha só. Eu agora tenho dentro do PDF todos os dados dos pedidos feitos. Neste caso aqui, são 260 mil linhas. Bastante linhas, né? Só para você ter uma ideia, o arquivo gerado tem 7178 páginas. É muita página que ele gerou, né? E tudo isso a gente fez em poucos cliques de maneira muito eficiente e muito rápida. Mas não acabou. Olha só. Eu agora coloquei, como vocês viram, isso dentro do Power BI serviço. E agora também tenho dentro do meu Power BI desktop. Agora dentro do Power BI desktop, eu também consigo colocar aqui. Consigo também exportar. Não preciso, por exemplo, estar lá na web para poder exportar isso. Eu consigo fazer isso dentro do Power BI desktop e exportar para o Excel, para o PDF, para o PowerPoint, para o Word. Enfim, para o que você precisar. Também consigo fazer exportação em XML. Bem bacana. Consigo navegar nele aqui, certo? E tudo isso de uma forma simples, fácil e rápida, com poucos cliques. E aí, o que achou desse vídeo? Sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito para você que está criando um relatório paginado. A propósito, você já utilizou o relatório paginado na versão antiga? O que achou dessa nova versão? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero ver e responder a todos vocês. Quero aproveitar a oportunidade para te fazer um convite super especial. Está chegando a nossa imersão presencial. São três dias focados com cases reais para você deslanchar no Power BI e aprender Power BI de uma vez por todas. São bases detalhadas para você alavancar sua carreira, para você alavancar o seu conhecimento no Power BI e deslanchar de uma vez por todas. Olha só, o link está na descrição. São vagas limitadas. Então, se eu fosse você, aproveitava essa oportunidade agora. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.